Ativo 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 Eleger 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Voar 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 Resposta 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 Dívida 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 Criu 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 Nação Arrumado 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 Ativo Ativo Eleger Eleger Ao longo Ao longo Voar Resposta Resposta Dívida Dívida Criu Criu Suceder 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 Nação Nação Arrumado Arrumado Surdo 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 Campanha 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 Durante 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 Juntz Picante Erro Independente Independente Impressionar 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 Frente 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 Bravo 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 Surdo Surdo Campanha Campanha Durante Durante Juntz Juntz Picante Picante Erro 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 Independente 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 Impressionar Impressionar Frente 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 DISPOSTO CAPITÃO CAPITÃO ENTRARES 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 TRUVÃO 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 SECUM 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 SEVOLA 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 VERDADE 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 CONVITE 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 MORTO 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 COMPROM COMPROMMIDO 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 Disposto. Disposto. Capitão. Capitão. Entrar. Entrar. Trovão. Trovão. Século. Século. Cebola. Cebola. Verdade. Verdade. Convite. 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 Morto. Morto. Comprimido. 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 Prêmio. 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 Hábito. 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 Porto. 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 Excelente. 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 Carreira. 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 Esportar. 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 Escravo. 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 Escravo Célula 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 Promessa 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 Perfeito 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 Prêmio Prêmio Hábito Hábito Porto Porto Excelente Excelente Carreira Carreira Exportar Exportar Escravo Escravo Célula 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 DEFENDIR COMPOR 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 EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR CASTELO 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 DESPERDÍCIO 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 O O O O O FORÇA 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 PREVISÃO 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 Trancar 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 Marca 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 Defender Defender Compor Compor Em outro lugar Em outro lugar Castelo Castelo Desperdício Desperdício O O O Força Força Previsão Previsão Trancar Trancar Marca 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 Aplique 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 Enterrar Estômago 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 Troca 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 Estúpido 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 Cruz 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 Secretário 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 Mastigás 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 Conter 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 Violento 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 Aplique 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 Estouro 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 Cruz Cruz Secretário Secretário Mastigar Mastigar Conter-se Conter-se Violento Violento Tor 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 Envergonhado 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 Sincero Confortável 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 Rápido 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 Ervilha 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 Comparecer 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 Teto 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 Costumeiro 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 Providenciar 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 Tor Tor Envergonhado Envergonhado Sincero Sincero Confortável Confortável Rápido Rápido Ervilha Ervilha Comparecer Comparecer Teto Teto Costumeiro Costumeiro Providenciar 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 Humano 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 Auxiliado 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 Considerar Considerar Cumprimento 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 Curso Cursos 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 Natureza 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 Vivo 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 Espalhar 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 Vela 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 Tarefa 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 Humano Humano Auxiliar Auxiliar Considerar 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 Cumprimento 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 Cursos Cursos Natureza Cumprimento 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 Tarefa Tarefa Jurar 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 Simples 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 Oceano 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 Pedir amostado Pedir amostado Pedir amostado Pedir amostado Experiência 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 Instante 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 Durido 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 Sangue 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 Travesseiro 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 Sete 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 Jurar Jurar Simples Simples Oceano Oceano Pedir emprestado Pedir emprestado Experiência 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 Instante 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 Durido 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 Sangue 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 Travesseiro 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 Exceto 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 Excitar 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 Coragem 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 Tosse Toss 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Charme 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 Expressar 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 Leve 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 Tribunal 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 Senior 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 Negrau 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 Excitar Excitar Coragem Coragem Tosse Tosse Com um ouro Com um ouro Charme Charme Expressar 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 Leve Leve Tribunal Tribunal Senior 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 Negrau 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 Carteira 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 Explicar 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 ocorrer 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 doença 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 sussurro 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 multiplicar 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 dobra 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 fio 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 garganta 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 carteira 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 explicar 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 ocorrer 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 doença 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 sussurro 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 multiplicar 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 dobra 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 Depender Elementar 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 Ampla 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 Droga 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 Culpa 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 Polo 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 Descrever 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 Horrões 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 Cresceres Crescer 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 Libertir 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 Depender Depender Elementar Elementar Ampla Ampla Droga Droga Culpa Culpa Polo Polo Descrever Descrever Horror Horror Crescer Crescer Divertir Divertir Diário 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 A figura A figura A figura A figura A figura Ampla Ampla Amplo Amplo Produzir 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 Março 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 Internacional 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 Altamente 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 Adicionar 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 Pecotes 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 Exercicio 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 Diário Diário Figura Figura Amplo Amplo Produzir Produzir Março Março Internacional Internacional Altamente 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 Adicionar Adicionar Pecotes 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 Exercicio Exercicio Exercício Contra 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 Talento Talento Alvo 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 Ambrontar 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 Acho 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 Diretor 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 Excavação 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 Palestra 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 Soma 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 Contra Contra Talento Talento Alvo Alvo Amedrontar Amedrontar Acho Acho Diretor Diretor Relação Relação Excavação Excavação Palestra Palestra Soma Soma Redação 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 Cerebro 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 Introduzir 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 de repente de repente de repente de repente desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado quadro armeção quadro armeção quadro armeção quadro armeção DOR 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 TEMPERATURA 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 BATIDA 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 DESASTRE 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 REDAÇÃO REDAÇÃO CÉREBRO CÉREBRO INTRODUZIR 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 DE REPENTE DE REPENTE DESENHO ANIMADO DESENHO ANIMADO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO DOR 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 TEMPERATURA 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 Tampa Tampa Através 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 Alarme 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 Destruir-se 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 Farinha 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 Juventus 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Princípio 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 Aceitar 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 Unha 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 Tampa Tampa Através Através Alarme 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 Destruir-se Destruir-se Farinha Farinha Juventude 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 De acordo com De acordo com De acordo com Aceitar 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 Unha 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 Lacuna 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 Marinha 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 Costa 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 Congelar 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 Período 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 Junção 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 Cumprimentar 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 Linha 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 Geração 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 Retorna 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 Lacuna Lacuna Marinha Marinha Costa Costa Congelar Congelar Período Período Junção Junção Cumprimentar Cumprimentar Linha Linha Geração Geração Retorna Retorna Tecnologia 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 Sem 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 Custo 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 Torsão 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 Uniforme 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 Músculo 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 Enganar 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 Ferramenta 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 União 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 Outro 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 Tecnologia Tecnologia Sem Sem Custo Custo Torção Uniforme Uniforme Músculo Músculo Enganar Enganar Ferramenta Ferramenta União União Outro Outro Viagem 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 Solteiro 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 Casal 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 Conquistar 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 Relatório 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 Mobília 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Área 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 Nenhum 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 Evitar 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 Viagem Viagem Solteiro Solteiro Casal Conquistar 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 Relatório Relatório Mobília Mobília Área Desde há Desde há Desde há Área 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 Nenhum 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 Evitar 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 Objetivo 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 Aventura 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 Sabedoria 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 Antepassado 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 Cansado 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 Respiração 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 Cliente 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 Prejuízo 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 Honesto 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 Região 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 Objetivo Objetivo Aventura Aventura Sabedoria Sabedoria Antepassado Antepassado Cansado 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 Respiração Respiração Cliente Cliente Pajude 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 Cansado Pajude No Pajude Pajude Cansado Pajude Pajude Conesto Jornal 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 Montanha 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 Vergonha 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 Entrada 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 Solgave 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 Asa 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 Em 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 Névoa 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 Venir 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 Reunir Sessão 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 Jornal Jornal Montanha Montanha Vergonha Vergonha Entrada Entrada Soldado Soldado Asa Asa Em Em Névoa Névoa Reunir Reunir Sessão Sessão Pressa 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 Em vez de 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 Salário 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 Problema. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. História. 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 Escalar. 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 Academia. 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 Útil. 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 Pressa. Pressa. Em vez de. Em vez de. Salário. Salário. Cerimônia. Cerimônia. Problema. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. História. História. Escalar. Escalar. Academia. Academia. Útil. Útil. Pena. 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 Concurso. 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 Confundir. Confundir 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 Fechar 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 Terrible 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 Empresa 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 Terramo 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 Mistério 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 Muito 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 Espero 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 Pena Pena Concurso Confundir Confundir Fechar Fechar Terrível Terrível Empresa Empresa Ramo Ramo Mistério Mistério Muito 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 Espero 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 Discutir 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 Conectar 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 Nota 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 Maconha 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 Orar 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 Coção 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 Águia 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 Joalharia 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 Projeto 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 CONTRASTE 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 DISCUTIR DISCUTIR CONEITAR CONTRASTE NOTA NOTA MACONHA MACONHA ORAR ORAR COÇÃO COÇÃO ÁGUIA ÁGUIA JOALHERIA JOALHERIA PROJETO PROJETO CONTRASTE CONTRASTE DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO REAL 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 FATO MÁTEN AÇO FUMAÇA FUMAÇA E FUMAÇA FUMAÇA E FUMAÇA A fumaça. Dificilmente. 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 Melhor. 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 Movimento. 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 Maneira. 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 Olavo. 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 Pálivo. 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 De fato. De fato. Pálivo. Real. Aço. Aço. Fumaça. Fumaça. Dificilmente. Dificilmente. Melhores. Melhores. Movimentos. 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 Pálido Estrangeiro 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 Viver 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 Exato 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 Pauzinho 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 Evitar 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 Consultório 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 Aposta 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 Inundar Inundar Sério 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 Operar Operar Estrangeiro 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 Viver Viver Exato 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 Pauzinho 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 Exato 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 Operar 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 Terifa Tarifa 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 Pia 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 ADULTO 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 SUPERIOR 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 EMPRUSTAR 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 CONCERTAR 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 SOLTO 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 Exame 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 Função 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 Decidir 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 Tarifa Tarifa Pia Adulto Adulto Superiores Superiores Impostar Impostar Consertar Consertar Solto Solto Exame Exame Função 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 Decidir Decidir Experimentar 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 Montante 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 Diferente 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 Moeda 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 Animado 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 De várias De várias De várias De várias Informares 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 Selecionares 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 Selecionar Cotovelo 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 Ordenar 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 Experimentar Experimentar Montante Montante Diferente Diferente Moeda Moeda Animado Animado De várias De várias Informar Informar Selecionar Selecionar Cotovelo 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 Ordenar 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 Justa 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 Dúzia 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 Reparar 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 Certo 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 Proteger 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 Trigo 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 Préve 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 Tubarão 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 Facto 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 Repolho 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 Justa 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 Dúzia 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 Reparar Reparar Certo 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 Preve Tubarão Tubarão Facto Facto Repolho Repolho Comércio 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 Arco 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 Vazo 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 Plasão 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 Médio 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 O suficiente 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 Deveria 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 Imenso Inveja Inveja Comércio Comércio Arco Arco Vazo Vazo Cancelar 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 Plação Plação Médio Médio O suficiente O suficiente O suficiente Deveria Deveria Imenso 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 Inveja 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 Lidar Comparquilhar 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 Chão 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 Juiz 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 Batalha 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 Prisão 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 Guia 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 VOTO A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE LIDAR LIDAR COMPARTILHAR 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 CHÃO CHÃO JUÍZ JUÍZ BATALHA BATALHA VISÃO VISÃO GUIA GUIA TIRO TIRO VOTO VOTO FACULDADE FACULDADE LIMITAR 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 REFORMA 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 Manga 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 Quadra 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 Clima 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 Tendir 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 Pó 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 Obedecer 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 Fundição 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 Limitar Limitar Reforma Manga Manga Quadra Quadra Clima Clima Tender Tender Pó Pó Obedecer Obedecer Milhão Milhão Fundição Fundição Reclamar 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 Intentar Intentar-se 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 Educar 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 Nível 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 Desapontado 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Rabo 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 C C C C Aumentar 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 Devicares 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 Reclamar Reclamar Intentares Intentares Educar Educar Nível Nível Desapontado 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 Sempre que Sempre que Rabo Rabo C C C Aumentar 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 Devicares 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 Falso 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 Completo 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 Pleno Possível Continuar 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 Prisão 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 Forma 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 Pilosos 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 Complicado 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 Falso Falso Completo Completo Plano 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 Possível Possível Continuar 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 Prisão 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 Índice Índice Forma 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 Pilosos Pilosos Complicado 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 GAS 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 SÓLIDO 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 PROVÁVEL 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 PRAZER 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 Diligente 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 Até 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 Júnior 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 Concentrado 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 Escopo 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 Desajo 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 Gás Gás Solido 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 Provável Provável Prazer Prazer Diligente 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 Até Até Júnior Júnior Concentrado 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 Idiota 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 Ninho 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 Público 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 Pumão 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 Solta 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 Funcionários 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 Acontecer 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 Lama 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 Colina 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 Calor 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 Idiota Idiota Ninho 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 Público 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 Pulmão Pulmão Solta 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 Funcionários 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 Acontecer 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 Colina Calor Calor Corrigir 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 Ansioso 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 Sociedad 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 Folha 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 Tesouro 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 Queimar 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 Febre 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 Vantagem 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 Apesar 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 Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Corrigir. Corrigir. Ansioso. Ansioso. Sociedade. Sociedade. Folha. Folha. Tesouro. Tesouro. Queimar. Queimar. Febre. 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 Vantagem. Vantagem. Apesar. Apesar. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Seguro. 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 Latido. 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 Latido Exibição 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 Gritar 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 E o mento E o mento E o mento E o mento Guerra 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 Fábrica 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 Esforço 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 Planeta 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 Militares 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 Seguro Seguro Latido Latido Exibição Exibição Gritar Gritar Elemento Elemento Guerra Guerra Fábrica Fábrica Esforço Esforço Planeta Planeta Militares Militares Transmissão 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 Ganho 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 Ferver 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 Perguiçoso Perguiçoso Preguiçoso Preguiçoso Nativo 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 Perda 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 Pálcum Perda 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 Piloto 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 Receber 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 Nomear 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 Transmissão Transmissão Ganho Ganho Ferver Ferver Preguiçoso Preguiçoso Nativo Nativo Perda Perda Palco Palco Piloto Piloto Receber 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 Nomear 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 Dentro 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 Especialmente 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 Fémea Fémea Imposto 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 Cadeia 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 Pissageiro 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 Devo 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 Imagem 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 Arrepender 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 Perder-se 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 Dentro Dentro Especialmente Especialmente Fêmea Fêmea Imposto Imposto Cadeia Cadeia Pissageiro Pissageiro Devo Devo Imagem Imagem Arrepender Arrepender Perder-se Perder-se Classificação 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Apertar 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 Nem 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 Poluir-se 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 Possivelmente 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 Rezão 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 Atrás 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 Departamento 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 Diário 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 Classificação Classificação Em vez Em vez Apertar Apertar Nem Nem Poluir Poluir Possivelmente Possivelmente Razão Razão Atrás Atrás Departamento Departamento Diário Diário Rais 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 Vitória 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 Semente 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 Fornecem 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 Provar 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 Existir 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 Ladra-o 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 Sobrinha 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 Louco 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 Dinheiro 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 Reis Reis Vitória Vitória Senhante Semelhante Fornecem Fornecem Provar Provar Existir 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 Ladra-o Ladra-o Sobrinha 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 Louco 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 Dinheiro Dinheiro Propósito 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 Amostra A floresta A floresta A floresta A floresta Acertar 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 Conduzir 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 Colar 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 Descobrir 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 Favor 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 Recioso 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 Rionçar 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 Propósito Propósito Amostra A floresta A floresta Acertar Acertar Conduzir Conduzir Colar Descobrir Descobrir Favor Favor Recioso 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 Rionçar Rionçar Seguir 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 Mordida 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 Torre 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 Autor 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 Lixo 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 Suave 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 Propriedade 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 Algria 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 Sair 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 Mordida Mordida Torre Torre Todo 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 Relativo Relativo Autor Autor Lixo 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 Suave 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 Propriedade Propriedade Alegria 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 Palácio 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 Culpado 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 Respeito 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 Tradição 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 Massivo 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 Segue 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 Pista 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 Pónt 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 Grampo 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 Falhou Falhou Palácio Palácio Pónt Pónt C consolidate Pónt Tradição Tradição Massivo Massivo Segue Segue Pista Pista Ponto Ponto Grampo Grampo Alvorcer 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 Líquido 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 Documento 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 Prefeito 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Pipa 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 Acindo 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 Servir Resistente 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 Um negócio. Alvorecer. Alvorecer. Ríquido. Ríquido. Documento. Documento. Prefeito. Prefeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Pipa. Pipa. Assindo. Assindo. Servir. Servir. Resistente. Resistente. Um negócio. Um negócio. Ferro. 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 Preço. Preço. Presto. Presto. Multidão. 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 Crida. 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 Paz Sveir 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 Estranho 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 Val 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 Permitir 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 Memória 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 Ferro Ferro Preço Multidão 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 Querida Querida Paz 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 Sveir 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 Val 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 Permitir 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 Memória 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 Exigem 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 Agulha 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 Transporte 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 Além Além Vista 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 Admirar 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 Ângulo 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 Librar 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 Orgulhoso 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 Desaparecer 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 Exigem Exigem Agulha Agulha Transporte 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 Além Além Pista Pista Admirar 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 An CMD Orgulhoso Desaparecer Desaparecer Solitário 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 Poema 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 Formato 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 Humor 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 Partida 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 Tentativa 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 Momento 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 Pressione 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 Grande 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 Solitário Solitário Poema Formato Formato Humor Humor Partida Partida Perdoar 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 Tentativa 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 Momento Momento Pressione 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 Grande 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 Valor 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 Extensão 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 Segredo Segredo Embrulho 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Areia 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 J J J J J Igual 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 De sombra De sombra De sombra De sombra De sombra Valor 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 Extensão 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 Segredo Segredo Embrulho 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 Roda, Roda, Igual, Igual, Sombra, Sombra, Poder, Poder, Pousada, 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 Proprio, 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 Gigante, 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 Acidente, 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 Tratar, 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 Dúvida, 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 Prática, 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 Difícil, 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 Estrutura, 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 Pousada, 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 Proprio, 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 Gigante, Gigante, Acidente, 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 Tratar Tratar Dúvida Dúvida Prática Prática Difícil Estrutura Estrutura Muito pequeno Muito pequeno Imagina 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 Peso 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 Difundido 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 Aguentar 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 Truque 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 Caçar 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 Derramar 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 Restrear 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 Rastrear Frase 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 Adormecido 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 Imagina Imagina Peso Peso Difundido Difundido Aguentar Aguentar Truque Truque Caçar 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 Derramar Derramar Rastrear Rastrear Frase 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 Adormecido Adormecido Reduzir 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 Pista Lista 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 Depressivo 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 Campo 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 Casar 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 Semente 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 Salve 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 Silêncio 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 Insistir 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 Afeiçoado 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 Reduzir Reduzir Lista Depressivo Depressivo Campo Campo Casar Casar Semente Semente Salve Salve Silêncio Silêncio Insistir Insistir Afeiçoado Afeiçoado Fresco 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 Contato 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 Deslizar 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 Lavanderia 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 Machucar 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 Refeição 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 Morango 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 Tartaruga 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 Diabo 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 Incentivar 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 Fresco Fresco Contato Contato Deslizar Deslizar Lavanderia Lavanderia Machucar Machucar Refeição Refeição Morango Morango Tartaruga 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 Diabo Diabo Incentivar 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 Paciente, paciente, paciente. Trabalho, 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 trabalho. Andorinha, 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 andorinha. Lemora, lemora, lemora. Lemora, rocha, rocha. Rocha, rocha. Nós, 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 nós. Opinião. 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 Menção. 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 Dividir. 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 Paciente. Paciente. Trabalho. Trabalho. Andorinha. 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 Demora. Demora. Rocha. Rocha. Nós. 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 Opinião. Opinião. Menção Menção Dividir Dividir Balanço 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 Despertar 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 Claro 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 Interesse 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 Vários 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 Lembrar 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 Abençoe 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Justo 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 Roubar 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 Balanço Balanço Despertar Despertar Claro 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 Interesse Interesse Vários 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 Lembrar 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 Abençoe 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 Além disso Além disso Além disso Justo 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 Roubar 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 Gerir 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Caridade 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 Buraco 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 Mentira 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 Preambular 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 Anunciar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Função 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Gerir Gerir Arma Arma de fogo Arma de fogo Caridade Caridade Buraco Buraco Mentira 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 Perambular 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 Anunciar Anunciar Aviso prévio Aviso prévio Função Função Em dobro Em dobro Polo 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 Cutar 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 Derrota 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 Aluno 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 Corrida 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 Corx 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 Cronograma Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Pólo Pólo Cultar Cultar Derrota Derrota Ordem Ordem Aluno Aluno Grosseiro Corrida 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 Cronograma Cronograma Algum lugar. Algum lugar. A não ser que... A não ser que... Riqueza. 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 Menor. 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 Importante. 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 Calma. 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 Remédio. 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 Greve. 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 Maravilha. 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 Barbeiro. 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 Berbeiro Molhado 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 Universidade 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 Riqueza Riqueza Menor Menor Importante Importante Calma Calma Remédio Remédio Greve Greve Maravilha 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 Berbeiro Berbeiro Molhado Molhado Universidade 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 Sujeito 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 Geral 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 Acreditam 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 Mingai Admitai Admitai Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Complexo 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 Remover 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 Prazo 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 Sujeito 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 Presente 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 Geral 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 Acreditam 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 Ninguém 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 Admitem 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Admitam Corporerna Complexo Ara Complexo Complexo Spec Sobrinho 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 Aldeia 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 Preferir 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 Registro 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 Voz 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 Curioso 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 Examinar 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 Deserto 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 Perceber 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 Sobrinho Sobrinho Aldeia 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 Preferir 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 Registro 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 Voz 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 Levantar Levantar Curioso Curioso Examinar Examinar Deserto Deserto Perceber Perceber Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Causa 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 Grau 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 Importam 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 Coveniente Conveniente 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 E futuro E futuro E futuro E futuro Pertencer 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 Osso 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 Resolver 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 Acordado 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 Lidar com Lidar com Causa Grau 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 Importam Importam Conveniente 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 E futuro E futuro E futuro Pertencer Pertencer Osso 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 Resolver 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 Acordado 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 Média 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 Altura 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Diminuir 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 Contudo 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 Armã Armã Arma Arma Falta 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 Escorregar 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 Seu 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 Já 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 Média Média Altura Altura Confiar em Confiar em Diminuir Diminuir Contudo Contudo Arma Arma Falta Falta Escorregar Escorregar Seu Seu Já Já A Brigo 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 Capaz Capaz Tímido 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 Envolver 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 evento efeito 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 universo 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 graduado 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 bombear 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 Oficial 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 Perigo Capaz Capaz Tímido Tímido Envolver Envolver Evento Evento Efeito Efeito Universo Universo Graduado Graduado Bombear Bombear Oficial Oficial Carpinteiro 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 Local 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 Tempestade 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 TEMPLO 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 Adiante 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 Compostível 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 Ansioso 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 Eltrónicos 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 Aconselhar 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 Honra 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 Carpinteiro Carpinteiro Local Local Tempestade Tempestade Templo Templo Adiante Adiante Combestível Combestível Ansioso Ansioso Eltrónicos 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 Aconselhar Aconselhar Honra 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 Filme 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 E Personagem Personagem E Personagem E Trilho Trilho Comunidade 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 Repetir 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 Morciaria 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 Conversação 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 Esfregar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Taxa 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 Filme Filme Personagem 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 Trilho Trilho Comunidade Comunidade Repetir 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 Morciaria 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 Conversação Conversação Esfregar Um Espaço Esfregar Esfregar Palermo Esfregar Esfregar Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Taxa Taxa Contratar 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 Liberdade 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 Senhor 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 Empréstimo 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 Advertir 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 Algodão 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 Cultura 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 Casamento 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 Resultado 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 Segundo 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 Segue-me, segue-me, contratar, contratar, liberdade, liberdade, senhores, senhores, empréstimo, empréstimo, advertir, advertir, algodão, algodão, cultura, cultura, casamento, casamento, resultado, 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 Segue-me, segue-me, chateado, 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 padronizar, 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 cru, 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 superfície, 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 subir, 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 fundo, 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 Inferno, 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 Inferno TAL ATAQUE 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 LAY LEI LEI CHATIABE CHATIABE PADRONIZAR PADRONIZAR CRU SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE SUBIR SUBIR FUNDO FUNDO INFERNO 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 TAL TAL ATAQUE ATAQUE LEI 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 ABAIXO ABBAIXO 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 Carvão 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 Ganhar 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 Solo 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 Cura 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 Luta 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 Cidadão 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Personalizadas 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 Abaixo Abaixo Carvão Carvão Ganhar 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 Solo 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 Cura Cura Luta 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 Cidadão 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 Em voz alta Em voz alta A fronteira A fronteira Personalizadas Personalizadas Permanecer 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 Variar Variar Corredor 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 Superar 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 Renda 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 Guarda 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 Ilha 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 Chefe 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 Especial 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 Educado 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 Permanecer Permanecer Variar Corredor 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 Superar Superar Renda Renda Corredor Guarda Ilha Ilha Chefe Chefe Especial Especial Educavo Educavo Sofra 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 Gosto 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 Vista 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 Asidar 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 Azidar Cintura 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 Dobrar 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 Prata 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 Preparar 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 Maçante 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 Tenir 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 Sofra Sofra Gosto 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 Vista 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 Azidar Azidar Cintura 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 Dobrar 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 Prata Prata Preparar Preparar Maçante Maçante Tenir Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Romance 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 Aparecer 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 Companheiro 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 Surpresa 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 Orgulho 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 Vásico 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 Física 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 Necessário 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 Pote 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 Assim sendo Assim sendo Romance Romance Aparecer Aparecer Companheiro Companheiro Sorpresa Sorpresa Orgulho Orgulho Vásico Vásico Física 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 Necessário Necessário Pote Pote Lá 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 Sibonete Por pouquem Por pouquem Por pouquem Coisa 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 Medo 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 Borracha 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 Brilho 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 Forno 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 Inferior 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 Lá Lá Chorar 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 Cibonete 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 Coisa 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 Borracha, borracha, brilho, brilho, forno, forno, inferior, 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 aeronave, 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 aeronave Borboleta Carregado 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 Medicum 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 Médico Focum 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 Inventar 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 Nervoso 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 Importar 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 Fortuna 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 Espaço 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 Aeronave Aeronave Borboleta Borboleta Carregar Carregar Médico Médico Fóco Fóco Inventar Inventar Nervoso Nervoso Importar Importar Fortuna Fortuna Espaço 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 Herói 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 Lógico 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 Habilidade 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 Compra 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 Comunicar Desenvolve 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 Ponte 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 Mensagem 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 Ainda 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 Pérez 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 Herói Herói Lógico 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 Habilidade Habilidade Compra Compra Comunicar Comunicar Desenvolve Desenvolve Ponte Ponte Mensagem Mensagem Ainda 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 Parece Parece Competir 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 Oferta 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 Aceita 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 Bastante 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 Comparar 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 Língua 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 Elétricum 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 Alma 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Hospedeiro 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 Competir Competir Oferta Oferta Aceita Aceita Bastante Bastante Comparar Comparar Língua Língua Elétrico Elétrico Alma Alma A principal A principal Hospedeiro Hospedeiro Conta 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 Tendência 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 Acima 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 Equilibrar 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 Lançar 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 Provista 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 Amizade 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 Consiste 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 elogio 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 empregar 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 conta conta tendência tendência acima acima equilibrar equilibrar lançar lançar revista revista amizade amizade consiste consiste elogio elogio empregar empregar amargo 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 exemplo 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 romântico 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 Concha 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 Mente 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 Golpe 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 Bell 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 Vão 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 Salto Patrão Amarbo Amarbo Exemplo Exemplo Romântico Romântico Concha Mente Mente Golpe Golpe Pele Pele Vão Vão Salto Salto Patrão Patrão Bate-papo 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 Gesto Inseto 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 Proveja 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 Cerca 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 Conjunto 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 Fluxo 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 Realizar 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 Sentido 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 Capítulo 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 Bate-Papo 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 Gesto 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 Inseto 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 Proveja 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 Cerca 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 Conjunta 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 Sentido Capítulo Capítulo Raramente 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 Sotaque 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 Enquanto 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 Masculino 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 Exército 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 Capacidade 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 Grosso 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 Situação 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 Colhaita 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 Raramente Raramente Sotaque Sotaque Enquanto Enquanto Masculino Masculino Exército Exército Vizinho 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 Capacidade Capacidade Grosso 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 Situação 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 Colhaita 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 S植 chase Significar Nervo Significar 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 Convidado Adolescente 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 Perdão 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 Relaxar 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 Mês 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 Tigela 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 Entre 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 Comum 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 Recuperar 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 Significar Significar Convidado Convidado Adolescente 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 Perdão 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 Relaxar Relaxar Mês Mês Tigela Tigela Entre Entre Comum Comum Recuperar Recuperar Caminho 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 Anjo 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 Antigo 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 Escriturário 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 Univav 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 Desafio 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 Selvagem 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 Peça 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 Dicionário 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 Pouco 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 Caminho Caminho Anjo Anjo Antigo 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 Escriturário Escriturário Unidade Unidade Desafio Desafio Selvagem 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 Peça Peça Dicionário Dicionário Pouco 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 Pouco